Fala jovens, tudo bem com vocês? 12 Talks, um novo quadro aqui no canal, onde eu vou falar, né, eu quero falar mais sobre negócios no audiovisual. Então, por isso que eu resolvi criar um novo quadro aqui, né, pra bater um papo mesmo com vocês, tá? Sobre negócios. E por que 12 Talks? 12 vem do nome da minha produtora de vídeos, né, a 12 Filmes. Então, como eu quero falar, né, a gente vai falar aqui sobre mais, sobre o lado de negócios, né, que envolve o audiovisual, sobre, né, prospectar clientes, sobre ter mentalidade de empreendedor, né, de ter um negócio mesmo, sobre entregas, vários aspectos mais voltados ao negócio e não tanto a parte técnica, né, aos tutoriais, vamos dizer assim. Por isso que eu resolvi trazer, então, o nome da minha produtora nesse quadro e tentar ajudar, né, trazer os aprendizados que eu tenho no meu dia a dia como dono de produtora, como profissional audiovisual. Tentar trazer esses aprendizados e compartilhar com vocês, né, pra você que quer começar, pra você que já tá ali no dia a dia trabalhando, né, mas ainda precisa, né, crescer, precisa, quer melhorar, quer escalar, quer crescer o seu negócio, né, Tentar, de alguma forma, contribuir com vocês, então, a respeito de negócios no audiovisual. Falando mais sobre mim, né, eu sou, eu sou Bruno Kotaka, né, então eu sou videomaker e tenho uma produtora audiovisual. Eu já tô no mercado audiovisual há 20 anos, né, isso mesmo. Quando meu pai, quando eu tinha 13 anos, meu pai montou uma produtora de vídeos e eu comecei a trabalhar com ele desde então, e sempre estive envolvido, né, no audiovisual, até eu abrir a minha própria produtora, tá? Então, desde os 13 anos, eu tenho 33 hoje, desde os 13, o vídeo sempre esteve presente de alguma forma na minha vida, né? Então, é, pra isso, pra esse primeiro episódio, eu quero falar uma coisa pra vocês que eu defendo muito, que é, né, defendo como profissional, como produtora, é, talvez aonde, o que me trouxe até aqui hoje, é, pode até, pode, né, essa mentalidade contribuiu de alguma forma, com certeza, é, que é o quê? Resolver problemas. Nós, como prestadores de serviço, a gente precisa resolver problemas dos nossos clientes, tá? E essa mentalidade mudou completamente o meu negócio. É, por muito tempo, o meu foco, a minha dedicação no trabalho, no audiovisual, era preocupações técnicas, equipamentos, como ter o melhor equipamento, lente, iluminação, educação, é, como fazer transição X, Y, é, efeito sonoro, elute, cor e tudo mais. Sempre, é, foi isso. E eu não tô dizendo que isso dá errado e não importa, importa muito, com certeza. Mas quando eu percebi que ao resolver o problema, né, resolver o problema do meu cliente, deixava ele mais satisfeito do que os efeitos novos que eu colocava no vídeo, esse foco, né, o meu foco, a minha dedicação mudou. Então, quando eu digo resolver problemas, né, é, por exemplo, quando o nosso cliente vem, às vezes, com uma ideia de um vídeo, e a gente, como, né, mente criativa, mente de produtor, a gente, às vezes, começa a colocar obstáculos nessa ideia do nosso cliente. Ah, não dá, por conta de que precisa daquele equipamento, ou aquela, eu não sei essa habilidade, precisa contratar outro profissional, é, não dá, não dá, não dá, ou a ideia do vídeo morre, ou você fica falando não e vai postergando essa execução. Mas, no fundo, o cliente não tá nem aí pra isso tudo. Ele só quer resolver o problema dele. Ele só quer atender aquela demanda, e ele não importa como isso vai ser feito. Se você precisa, né, precisa fazer com câmera profissional de cinema, ou se tu vai fazer com celular, né, dentro das possibilidades, o que você consiga resolver, o que ele tá esperando, não importa com o que você vai fazer. Então, é essa mentalidade que eu digo pra vocês, que tem que ter como prestador de serviço, como profissional de vídeo. Outro exemplo que acontece muito, né, eu tenho bastante cliente recorrente, né, que é mensal, todo mês ali faz parte da minha carteira de clientes, e às vezes o cliente vem com uma ideia, ou eu mesmo vou com alguma ideia, que eu quero executar pra esse cliente, né, fazer algo diferente. Só que, né, eu tenho, eu vendo o plano X pra aquele cliente, que são X vídeos, X vezes de produção por semana, enfim, tá limitado. E aí eu tenho essa ideia. E essa ideia pode resolver um problema que a gente tá enfrentando, né, seja qual for ali no marketing, né, nas vendas dele. E aí, aquela semana que eu tive a ideia, eu já fiz, eu já fui lá e produzi um material. Aí eu não vou produzir mais essa ideia, porque eu já fiz uma vez, entendeu? Não, eu com certeza eu vou. Eu vou lá e vou resolver isso aí, e vou entregar mais pro meu cliente. Eu vou entregar mais e vou resolver mais um problema dele. Então, então é isso que eu, que é, né, essa mentalidade de chegar e falar assim, deixa comigo, deixa comigo que eu vou fazer. Ele veio com aquela ideia, e ele não faz ideia de como tem que executar aquilo. Mas eu vou falar assim, não, deixa comigo que eu vou resolver isso aí pra ti. Eu vou resolver, eu vou atrás disso, eu vou atrás daquilo, e a gente vai fazer esse negócio acontecer. Cara, muitas vezes, eu fiz isso, e meus clientes me valorizaram muito mais. Eles enxergaram, de fato, o que eu estava ali pra contribuir, e não apenas pra executar uma demandazinha de vídeo, uma demanda que já estava pré-programada ali, de execução, de material, de conteúdo, enfim. Essa mentalidade vai fazer vocês crescerem muito mais no audiovisual. Vai fazer o seu cliente gostar muito mais de você, te valorizar muito mais. A ponto, né, quem sabe, você ser insubstituível no negócio dele. Porque você está ali pra resolver os problemas dele. não é apenas o vídeo, porque vídeo, cara, tem um monte de gente fazendo. Um monte de gente está ali, o teu concorrente está na tua bota, cara, ele está ali esperando a tua queda pra ele entrar no teu lugar. Então, se você for apenas o cara que faz vídeo e que, né, acha dificuldade e obstáculo pra tudo, cara, está com os dias contados. É um primeiro tema que eu quis trazer, né, pro Doze Talks, porque é uma coisa que eu defendo muito, pratico muito, é quase uma filosofia de trabalho, sabe? Eu estou ali pra resolver os problemas dos meus clientes, seja qual for. Quantas vezes o cliente vem, né, mais um exemplo aí, vem na ideia. Eu vou lá fazer o vídeo e o cara não tem o texto, não tem o roteiro e ele vai, para, a gente vai cancelar a produção ou chega ali no dia, ele nem sabe que precisava de roteiro. Cara, deixa que eu faço isso, eu faço isso pra ti. Deixa eu monto esse roteiro aí, eu lapido esse roteiro, me mando uma ideia e eu bolo o roteiro em cima. Pô, a gente sabe fazer, a gente está produzindo vídeo toda hora, a gente sabe, tem uma noção de roteiro, né, não é a nossa especialidade, tem uma função específica pra isso, mas a gente consegue resolver, não consegue? Então, vamos fazer, vamos ajudar esse cliente, vamos tirar esse peso dele, vamos resolver os problemas dele. A gente precisa ser, não sei nem se disse essa palavra, resolvedores de problemas. Se você tiver essa mentalidade, com certeza você vai ganhar muito mais dinheiro, muito mais credibilidade e ser muito mais valorizado. Então, pessoal, uma mensagem rápida pra entregar um pouquinho da mentalidade que eu tenho na produtora e com certeza se você aplicar aí também, nos seus trabalhos, na sua profissão, você tem muito a ganhar. Então, é isso, um grande abraço e até o próximo episódio. e até o próximo episódio. E aí Tchau.